E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje eu quero apresentar o meu novo produto digital, que é a coletânea do Enem. A coletânea do Enem é um material pensado para você que quer fazer a prova do Enem e tem dificuldade de encontrar um material de qualidade, um material bem diagramado, um material bem organizado. E a proposta da coletânea do Enem é justamente essa. Para você que quer tanto utilizar o material como digital ou para você que prefere imprimir, eu pensei nos dois casos e consegui reunir tudo isso dentro de um material só. Você quer saber como? Vem cá que eu vou te mostrar. Para começar, a coletânea do Enem, ela tem todas as questões do Enem de 2012 até 2022. Enem PPL, Enem Digital, Enem Cantando Amarelinha, tem tudo aqui. E para começar, você vai rolando aqui as páginas, você vai ver algumas instruções, como algumas mensagens que eu dou, as estrelinhas que indicam o nível de dificuldade. E também a presença de gabaritos que são em formato de QR Code ou botões. Eu vou explicar melhor para vocês. Bem, passada a parte de instruções, vocês vão chegar aqui no Sumário. E esse Sumário, ele é muito legal. Tanto para você que quer utilizar o material como físico, imprimir na sua gráfica de preferência, ou para você que quer utilizar ali no celular, no seu tablet. Por quê? Para a galera que é do físico, bem, não tem mistério, é um sumário comum. Você vai ter aqui as páginas indicando onde que estão cada coisinha. Tudo super atualizado, tudo certinho. Eu tentei dividir ao máximo os tópicos para que você saiba qual é o tipo de questão que você esteja fazendo. E também, a gente tem aqui, para a galera do digital, uma coisa revolucionária. Se você clicar no Sumário, você vai ser redirecionado para o tópico em questão. Então, se eu clicar aqui em Movimentos Retilíneos, o documento vai já diretamente para a parte de Movimentos Retilíneos, onde eu já começo a fazer as questões. Então, se, por exemplo, eu quiser já chegar na parte de Eletricidade, quiser fazer questões de Eletrodinâmica, já está aqui no documento. Se eu quero fazer Física Moderna, é só clicar. Então, vamos ver o que acontece quando eu clico em Movimentos Retilíneos. Você já vai cair aqui na parte de Movimentos Retilíneos, e você vai ter aqui toda a estruturação da questão. A questão, a gente tem aqui o tópico e aqui o subtópico. Então, significa que a gente está fazendo Cinemática, Movimentos Retilíneos, Velocidade Média. E essas questões fazem parte desse grupo. Toda questão vai ter um QR Code, onde você vai poder usar o seu celular para poder escanear o QR Code e assistir o vídeo. Mais para a galera do digital, tá? Isso aqui é mais para quem vai usar um documento físico, tá? Ou então está estudando pelo notebook. E aqui é a galera que está usando, só tem o celular para usar. Eu também pensei em vocês. Vocês podem clicar diretamente aqui. Vocês já vão cair lá no vídeo. E todas as questões têm o mesmo padrão. E elas vão sendo organizadas por dificuldade. Uma coisa que eu gastei muito tempo para eu poder organizar e deixar o mais cômodo possível para você ir progredindo nas questões. Você pode admitir que estrelinhas de duas, quando tem duas estrelinhas, é uma questão média. E quando tem três estrelinhas, é uma questão difícil. A única, porém, e que eu vou fazer aqui uma observação, é que essas estrelinhas estão de acordo com o meu ponto de vista, tá? Porque vão ter questões que são consideradas tranquilas e que, às vezes, eu vou achar que são um pouco mais complexas, que você precisaria ver mais coisas. E tem questões que são consideradas difíceis, que eu acho que são um pouco mais tranquilas, beleza? Então, essas estrelas são do meu consentimento, tá? São o que eu acho sobre as questões. Além disso, você tem aqui os links normais, as minhas redes e tudo mais. Tem aqui a numeração das páginas e todas as questões, elas têm um número único de identificação. Então, só tem essa questão 12, só tem essa questão 13 e assim por diante. Para que você, quando estiver procurando a questão e você quer dar uma olhada na questão 230 ou quiser falar para o seu amigo, olha, eu estou fazendo a questão 230 do material do Luiz. Você não vai precisar perguntar de qual capítulo, de qual parte. Todas as questões têm uma numeração única para vocês. E bem, Luiz, quantas questões esse material tem? Esse material tem 370 questões, né? 378, para ser mais específico, e 223 páginas contando com a capa. É um material super completo, é um material que não vai te deixar na mão. Todas as questões estão em vídeo, tudo bem organizado para que você possa chegar arrebentando em física. Os vídeos são bem explicados. Bem, vocês podem olhar aí os comentários dos vídeos. A maioria, em grande maioria, são elogios, são explicações bem completas. Eu justifico o porquê as opções estão erradas. Então, levou bastante tempo para eu produzir um conteúdo de qualidade para vocês. Então, é isso, gente. Esse aqui é o tour do material da coletânea do Enem. Eu espero que vocês possam utilizar, possam adquirir esse material para estar facilitando aí a vida de vocês. E eu espero poder fazer a diferença na vida de vocês como professor, né? Na vida de estudante de vocês. A qualquer dúvida, vocês podem acessar as redes, me mandar mensagem. Eu estarei sempre à disposição de vocês para poder tirar as dúvidas sobre o material e sobre as questões de física, beleza? Estou passando aqui para vocês verem mais um pouco do documento. Se eu colar, vocês vão ver que tem muitas páginas. E eu não estou de brincadeira. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Bons estudos. E até a próxima. Tchau, tchau.